O cheval fica mesmo bem de vermelho, não fica? Olha ali. Que bem-vindos, eu estou aqui com vocês. Co-do-fazers. Pois é, hoje é dia de Champions. Hoje é dia de final da Champions. E temos nada mais, nada menos do que Mónaco-Bayern. A minha primeira final da Champions. Eu quero ganhar. Neste episódio, diferente dos outros, vais ter apenas um jogo. Mas eu vou fazer diferente e vou-te dizer porquê. Vou vir às opções e vou aumentar o tempo do jogo. Costumamos fazer 5 minutos por partida. Vou colocar 6 minutos por partida. Por cada parte, aliás, vai ser um jogo de 12 minutos. E eu vou colocar mais tempo para termos a possibilidade de dar a volta se houver disponibilidade disso. Vamos ver o que é. Aliás, eu vou fazer diferente. Até vou fazer 7 minutos cada parte. São 14 minutos de jogo. E vamos... Não, é demasiado. Acho que isso é exagerar. Normalmente, como eu trago 2 jogos por episódio, eu meto 5 minutos. Mas hoje, vou pôr o normal do jogo de FIFA, que são 6 minutos cada parte. A dificuldade, lendário. Continua sempre. Apesar de ter aparecido em muita Malta Rica. Baixa a dificuldade, pá. Não faz grande sentido o Bayern estar a perder a perder com equipas. Tarará, tarará. Zés, é o que a EA faz. Eu não vou inventar. Não vou pôr na outra dificuldade mais abaixo. Eu vou marcar 3, 4 golos por jogo. Não faz qualquer sentido. Ok? Bora. Vamos a isso. Ser muito bem-vindo. Vou ver como é que eu estou fisicamente. Tu desse lado... Ah, pera. Tu nem sequer estás como titular. Aí, dá-me vontade já de começar os pontapés a tudo. Dá-me vontade de começar os pontapés a tudo. Como é que eu não sou titular? Terá sido de eu ter simulado os últimos 2 jogos. Mas que sentido é que faz isso? Eu simulando os jogos ou não, a minha mão boneca devia jogar da mesma. Aí é o jogo que estás... Não me esquece. Mudámos os planos todos. Vamos resetar. Voltar a... Aliás, vou deixar 6 minutos na mesma. Zés, não sou titular. E o jogo está a quanto, ao menos? Está a 2-1. Estamos a ganhar. Como é assim, meu? Evitar das lonas? Não, por acaso até estou bem fisicamente. Porquê que eu não sou titular? Ai, Zés, eu confesso-vos. Cada vez... Cada vez eu percebo menos. Cada vez... Eu percebo menos. Cada vez eu percebo menos. Deste FIFA. Cada vez eu percebo menos deste FIFA. Deste FIFA. Zés, vamos assumir. Vinha bem empolgado para gravar. Vocês viram a minha empolgação no início do vídeo para vir gravar isto? E eu vou fazer só o jogo. E és o maior do do Bayern de repente. Estava... Chuta para cedo. Nem sequer és titular. E vais entrar aos 62. Bom, pelo menos... Pelo menos... O Bayern está a ganhar. Vamos ver o que é que isto vai dar. Bora. Mas eu já estou mesmo a ver. O código de jogo vai fazer tudo para que eles empatem o jogo. Para depois ir isto a penaltis e vou ser o gajo a decidir os penaltis. Hahahaha Há ouviram alguém a dizer Hadouken? Não ouviram? E apareceu-me. Bom, o que é que eu vou fazer assim? Completa cinco passos no teu make-up ofensivo. É o que eu vou fazer, meu. Nem vou inventar, Zé. Eu acho que em 60 minutos vou conseguir fazer assim. E estou a jogar do lado direito. Bora. Um talma. Isso. Aqui. Obrigado. Talma. Já fizeste merda. Já fizeste bosta. Talma. Again. Boa, Ricardo. Duas bostas seguidas. Estás a começar bem. Estás a começar bem, sim, senhora. Fecha, Zé. Eles não joguem muito. A gente não... 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 Nós estamos a ganhar. Fecha, Zé. Isso. Isso. Ah, não percam. Por favor. Se não queixas perto da lia. É a minha pergunta que eu faço. Eu falei-vos. Eu disse-vos. Vocês não estavam a querer acreditar. Bora. Toma. Já ia perder a bola. Mete aqui, chamão. Mete. Sem medo. Toma. Toma. Hum. Bem. Toma. Ai. Ai. Como é que se chama assiste a futebol, Ricardo? Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bom. Zé, alguma coisa vai correr mal. Meu Deus. Eu vinha tão empolgado para este jogo. Era a final da Liga dos Campeões. Vou trazer seis minutos cada parte. Vai ser um episódio onde vocês vão ter a possibilidade de ver mais lances. Ai, como é que estás a jogar bem, Ricardo? Ai, assumi-te a um burro ali. Mas nem sequer estou conseguindo rematar. Nem sequer estou conseguindo rematar, mano. Isto afeta-me tão psicologicamente como jogador que eu nem sequer consegui rematar. Ai, jogado. Calma. Ai, calia lá direitinha. Meu Deus. Calia lá direitinha. Bora, chaval. Bora. Acredito em ti, ô Solomão. Isso. Oh, meu Deus. Calma, treinador. Nervoso eu estou. Que estrolou-me. Só me deixo a chegar aos 60 minutos, pá. Numa final da Champions, pá. A minha pergunta é... Vocês lembram-se no episódio passado nós simulávamos três jogos. Será de eu ter sido... Quando eu faço simulação, a minha personagem não joga? É que eu não costumo fazer simulação. Mas eu acompanho. Por exemplo, o Mupro, no Brasil, faz muito modo de carreira. A começar em vários clubes e tudo mais. Mas ele já deve dizer, pá, e na quinta ou sexta época em clubes diferentes e cenas. E vejo a... Não é quinta ou sexta temporada. É quinta ou sexta série que ele está a fazer. Cada série tem um clube diferente, uma história diferente e um jogador diferente. E ele simula muitos jogos. Mas não faz sentido tu ao simulares os jogos, o teu bote rico fazeres fazer os jogos? Será que eu não fiz os jogos e acabei por perder... Por perder a confiança do torneio, por isso é que são entre os 60? Não sei. São tudo perguntas que eu não me sei responder a mim mesmo. Mas certamente alguém me vai dizer aí nos comentários. Calma, truque, respira, que já me alucto eu com o que acabou de acontecer. Ai, cá em cima, Zé. Só não deixa empatar. Cá em cima. Oh, meu Deus. Ninguém lá vai. É mesmo para isto empatar. É mesmo para empatar. Ai, beijosinha. Vai. Caraças. Olha para este passo. Olha para este passo, vejo. Ai, o chevalo a jogar à bola. O chevalo a jogar à bola é qualquer coisa. Vem. Vem. Meu Deus. Recordo que existe muito o próximo para fazer o lindo, meu. Não dá. Ah, eu de cabeça não. Não é o próximo. Aí aponteis os cornes virados e apontei o remato. Meu Deus do céu. Eu, às vezes, não quero ter razão, meu. Por favor, que eu não tenha razão. Por favor, que eu não tenha razão. Mas tudo indica que o jogo me quer dar razão. Mas... Meu Deus. Meu Deus. Tanto tempo. Não é? Ah, não soube. Não sabem. Eles não sabem. Não é muita botão para eles. É muita botão. Não é muita botão para eles. Não é muita botão para eles. Ah, não é muita botão para eles. Uma liga dos campeões, mas foda-se, porquê, Zé, era só o jogo mais importante da minha carreira, o que é que a EA me fez, o que é que a EA me fez, meteu-me no banco a entrar só aos 62, provavelmente vocês já escreveu Henrique, isso tem a ver com o facto de ter simulado jogos, ou não sei o que é Zé. Muito bom, Zé, muito bom. Bom, pelo menos ganhámos, Zé, pelo menos ganhámos, porque eu vi a coisa boa parada, eu vim cheio de ideias antes de gravar, eu vou-vos dizer, eu estive a andar em Setúbal com o piloto Pedro Conceiro, com o McLaren, por causa do novo Garanturismo, e vinha pela camisa, e agora vou gravar a final da Liga dos Campeões, tenho que gravar este vídeo, porque não vou ter tempo na quinta, e vais ter que gravar ainda dois vídeozinhos FIFA hoje e tal, aí depois é a final da Liga dos Campeões, se calhar vou gravar só um jogo, vou gravar só um jogo, no episódio, pá, meti aquilo com seis minutos, se calhar, meu, para tirar mais momentos, e vou dar tudo, cheguei aqui, entre os 62. Zé, vai lá, ganhámos, quer me ver a mim, pelo menos que a taça era mal, Bom, agora, acho que há muito a dizer, eu por mim, simulava já o resto da época, e arrancava-me de uma nova época do zero, por mim, ou não, ok? Vou ver o que é que vocês dizem também nos comentários, de qualquer maneira, vou fazer o próximo jogo, como é lógico, olha ali, meu Deus, muito bom, muito bom, este chavalo a marcar história, este chavalo a fazer história, aí é brutal, olha, foi bom termos vindo para aqui, acabou por ser uma boa decisão, agora, isto não é nada, porque para o campeonato estamos uma bosta, para o campeonato estamos uma bosta, meu, e normalmente, quando isto acontece, eu estou onde? Ah, ali, estou agarrado ali ao Leroy dos Sanez, eu aqui podia ter marcado também, foi remate-se da treta que eu fiz, e aqui era a penalti, ah, e eu não descobri aquilo, mas também, no vídeo em que falaste disso, também não te lembras, eu não descobri aquilo de eu ativar as faltas de bola na mão, ali tem a missão que era a penalti, mas pronto, vocês, se calhar, já me disseram isso, mas eu não sei onde é que é, porque é que será que eu não, ah, olha ali, quando simulas os jogos, vai abaixo, no próximo episódio, também, no próximo jogo, também não sou titular, então, mas que sentido é que isto faz, mano, é uma coisa que eu não consigo perceber, não é suposto, não é suposto, quando eu simulo jogos, o meu boneco, o meu avatar jogar da mesma, ok, não sou eu, posso não fazer notas altíssimas, pá, posso uns jogos, cumprir os objetivos e os outros não, não era preferível, que sentido é que faz eu ter pedido este rendimento todo relativamente ao treinador, é para o jogo nos obrigar a fazer todos os jogos, não vejo qual é o sentido, eu não vejo, mas pronto, também não tens tanta experiência disto, não é, a malta do, do, que está a acompanhar o vídeo, está a saber explicar melhor, mas aceita, aceita, bom, o que é que vamos fazer, nada, meu, vamos jogar por Portugal, por exemplo, quer que se lixe o, quer que se lixe, não é, o, a cena de ser titular ou não, porque, ah, mas eu também com o Fernando Santos, também tenho ali aquela titular, ah, pera, 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 aquilo que apareceu, ah, não tinha nada a ver com, aquilo que apareceu, não tinha nada a ver com o Bayern, era seleção, é isso? Porque eu na seleção ainda não sou titular, ali sou quase, olha ali em cima, viram? Com este treino que acabámos de fazer, olha ali, vamos dizer, tchau, allinho, estádio Santiago Bernabéu acolheu uma demonstração de força impressionante por parte do Bayern, ao derrotar o Mónica com uma vitória de 2-1, tendo rico fazer desliderado dos futejos após o apito final, não percebo, é um treinamento de mais jogar aos 60, mas está tudo bem. Os adeptos em Munique estão a preparar-se para dar calorosas bovinhas ao listens, um plantel de heróis, depois de uma caminhada no torneio que terminou com a conquista de mais troféus a acrescentar à vitrine. O desempenho entusiasmante de ontem do Bayern resultou no aumento do seu número de troféus na UEFA Champions League para 7. Gostei. Bom, vamos voltar aos 5 minutos. Vamos voltar aqui aos 5 minutinhos. Colocar isto novamente em 5 minutos para não inventarmos e vamos fazer um joguinho pela seleção e o resto da conversa. Ah, deixa-me olhar aqui para o calendário também e ver o que é que temos agora. Ok, vamos ter seleção, mas falta boé de dias para a seleção. Já repararam? Ah, estamos em junho, o campeonato acabou também. Acabámos em colgar o campeonato. Nem tínhamos reparado que aquilo era mesmo o final do campeonato. Vamos jogar agora na cena, ok? Ok, 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 ok. Isto é importante, é importante, é importante, é importante. Bora, vamos arrancar. Vamos avançar os dias, treinar, pá, e ganhar a titularidade, é o que eu vou fazer. Aí está. Mais um treininho. Olha, já aparece ali como titular, ali em cima. Mas continua ali a aparecer Bayern, não é? Isso que eu não percebo. Vou jogar para a seleção e continua ali a aparecer Bayern. Este jogo está todo mamado. Olha ali Bayern em cima do lado esquerdo. Está todo mamado este jogo. Campeonato da Europa. Vamos embora. Gelândia. Bora, vamos fazer o nosso treininho. Olha ali. Estava a subir a ser do Bayern, não teve nada a ver com o coisa. Só agora. É que já devíamos estar a treinar com a seleção. Pelo menos acho que fazia mais gentil, na minha opinião. Bom, bora. Não conseguimos aproveitar este treino ou conseguimos? Não, não deixa. Não conseguimos. Então, sendo assim, deixa-me vir por aqui as cenas de mais XP. Para ver se eu consigo sair da titular. Consigo 3.200 XP. Aliás, 1.500 se eu os treinar. Mas como vou simular, só vou ganhar 1.200. Deixa eu ver se dá. Não. Bora. Vou entrar a que minutos? Olha, estamos a ganhar por 1 a 0. Vou entrar aos centros. Bora. Vamos a isso, Piquinho. Vamos ver o que é que vai dar. Pá, em princípio poderá haver jogos que eu vou ser titular e outros nem por isso. Mas, para eu ser titular, vou ter que cumprir os objetivos do treinador. Bora, Zé. Rebentar aqui isso com esse tunzinho do like e siga. E toda a gente a escrever nos comentários. Somos campeões. Somos Portugal. Somos campeões. É o que vocês vão escrever. Completa 7 passes. Consegue pelo menos 30% de cruzamentos com sucesso. Eu acho que os 7 passes. Parece-me bem. Bora. Será? Sou avançado? Vamos. 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 Eu sou avançado? Não. Nem reparei, meu. Vou ser sincero. Vou ser lá ver aqui. Não sei. Acho que sou. Acho que sou, guys. Acho que sou. Teve que ser, Zé. Teve que ser, senão eu ia perder a bola. Estou a jogar... Deixa-me tentar perceber onde é que eu estou a jogar, meu. Porque é complicado. Se eu não souber onde é que eu estou a jogar, é complicado. Nem consegues, não é? Não. Não consigo. Mas pronto. Mas pronto. Vou-me tentar adaptar. Mete, 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 mete. Sério? Vem? Isso. Toma. Vem? Vamos lá, Listo. Vamos chegar, hein? Vamos ficar, hein? Bacana, Zé. Se eu fizer, ganda, jogar o Fernando Santos no próximo, eu vou estar a titular. No próximo jogo eu tenho que estar a titular. No próximo jogo eu tenho que estar a titular. Bum! Vai chegar. Não deu para ver o 11, não deu nada. Estás completamente perdido, tu, Ritzão. Bora. Nem sabes em que posição estás. Acho que estou a jogar a médio e direito, sei lá. Não faço ideia. Eu vou carregando no L1 que isto vai me mandando em posição. Olha ali. É, eu estou a jogar a médio e a direita. Toma. Porra, que pânico, mano. Olha ali. Eles até se apagam. Olha. O quê? Ah, tinha que ter escapado dele primeiro. Foi estupidez este. Este foi estupidez. Este confesso que foi. Olha, olha. Ah, estás a usar a minha cara. Ah, estava a ver. Olha aqui. Isso. Eu se marquei um golo. Estou com uma nota de 7,5. Muito bom. Ai, 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 ai. Ha, 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 ha. Vai jogar. Vai arriscar muito, Ricardo. Vai arriscar muito, mano. Vai. Vai. Vai Já ia à procura Já ia à procura Ah, era boa, era, era boa Estamos a jogar bem, meu Vem Ah, que ali logo não tinha Aí, quer dizer, marquei gol A nota não subiu nada Fiz uma tentativa de rebata A nota só para as 8.6 Oh, meu Deus, olha ali Aí, elevava-se ele de gol Se ninguém percebe isto Ninguém percebe Olha, olha se eu vou marcar a seleção É bacana Ficou Isto é para mandar aquela, sabes quem? Para mandar aquela autoreira do Bayern Isto é para mandar aquela autoreira do Bayern Que o Beto a marcar Bolas paradas Me espena Me espena Andá ali Milagrosamente bem metida Olha ali Estreca Nem tirou os pés do chão Nem tirou os pés do chão Um golo e uma assistência Meu Deus, se eu não for o homem do jogo Marigué Se eu não for o homem do jogo Tem que ser o gajo das castanhas assadas Se eu não for o homem do jogo Se eu não for o homem do jogo Tem que ser o gajo das castanhas assadas Ai, não passou, velho Eu ia passar para meter rasteiro logo, logo a seguir Olha Eita Sou o árbitro Claro Não vi necessidade Com o jogo a acabar Teres mudado esta Se eu te ilusionar Com o jogo a acabar Só se a fome Diga-me a mesa Está a pé Aí, eu varrei o mesmo Varrei o mesmo Reparem bem Diz como é que se marca aqui um gol Reparem bem isto Era uma bola pingada no ar Fiz ali um Pensava que ali em força Que era só por a Carolce Olha quem é que está ali Se eu não for o homem do jogo Tem que ser o gajo que estava a banhar ali a bandeira Ou tem que ser o gajo das castanhas Ou uma treta qualquer Não me lixas Bem jogado Estás de uma monstruosidade mesmo Muito fora do globo Normal Estás de uma cena mesmo Sei lá do que De começar aqui no estádio E demais não sei o que Só pode, velho Só pode Está uma situação muito complexa Muito complexa E não sei Homem do jogo, claro O homem Eu não sei se vocês viram Eu não sei se vocês viram Se viram o mesmo jogo que eu ou não O homem do 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 Deu marco-golo Do marco-golo E fica uma nota só de 7.3 7.3 Ou o que é que era De repente Tenho uma tentativa de remate Que foi muito bem colocada Passo para 8.6 Zé, não é comigo que tenho que falar Vou falar com o Ferdante Santos Campeonato Europeu Aí Zé, no mesmo ano A gente limpa a Liga dos Campeões E limpa o Campeonato Europeu Vem tudo abaixo Vem tudo abaixo Zé, tem que ser titulado Desculpa lá Com aquela cara Não me das a titularidade Com essa cara Parece que toda a gente Deve ninguém te vai Com o Ferdaninho Aí pode ser O gajo não me quer dar a titularidade E não me quer dar a titularidade E não me quer dar É bom Assim também entra em Champanhas Altas 0 a 0 contra o País Galo Bom, amiguinhos Like-se é maravilhoso Obrigado a ti pelo carinho A todos vocês Hoje teve um episódio Curtinho Provavelmente o próximo Também vai ser Meio maluco Meio curtinho Mesmo porque os jogos Também só estamos a jogar Parte dos jogos Mas pronto No final acabou Por correr bem Fomos campeões Da Europa E vamos ver O que é que vai dar Neste campeonato do mundo Eu espero que dê bom E para menos preciso Do teu apoio Olha ali já vai O que acaba do fato Impressionível Um abraço Fiquem bem Até à próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti